O Ceará recebeu hoje cerca de 73 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para comprar equipamentos, financiar uma nova sede do Instituto Médico Legal e criar uma unidade prisional de progressão. O dinheiro também será usado para capacitação das forças policiais e para implementação do programa Escola Segura. Esse recurso está distribuído assim, bem sinteticamente, no aporte do Fundo Nacional de Segurança Pública, programa Escola Segura do Governo do Estado e de mais seis municípios que participaram do edital. Nós temos viaturas, equipamentos da Secretaria de Administração Penitenciária. Nós temos também programas de natureza social, temos equipamentos de toxicologia forense, aqui também para as perícias aqui do Ceará. Há um convênio com o Escritório Popular da Juventude, de um milhão de reais. Então, nós temos essas ações. E há uma outra, que nós estamos finalizando a execução, que é o repasse de 44 mil diárias para a Polícia do Ceará. E nós disponibilizamos ao governador, nesse âmbito dessa operação, que visa redução de homicídios, o Estado do Ceará já gastou 11, dos 14 milhões, faltam 3 milhões. Nós acreditamos que até o fim do ano nós consumamos essa parceria. Então, 80, mais 70, 150, mais esses 14 que estão em execução. É uma ação importante em parceria com a Polícia do Ceará, sempre cumprindo a orientação do presidente Lula de garantir que a lei chegue nos lares de todos os brasileiros. e os brasileiros, claro, sobretudo nesse momento do Estado do Ceará.